Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mostrar plantação de cebolinhas e hoje nós temos uma ajudante especial que é a Melina. Oi Melina! Oi gente! Tudo bem? Ela que é a netinha, que o meu pai tanto fala e hoje eles vão plantar cebolinhas. Pode falar com o pessoal pai. Oi, tudo bem? Então, hoje a gente vai iniciar um prantinho de cebola de cabeça cebola de cabeça. Nós vamos plantar para poder fazer uma resta, uma trança. Eu tenho saudade quando a gente era mais molecão, a gente ia na casa dessas pessoas de roça, a gente via aquela árvore cheia de resta, de trança, de alho, de cebola de cabeça porque essa aqui é cebola de cabeça, então a gente vai plantar para a gente poder fazer essa resta, essa trança que a gente sempre via os mais antigos fazerem. Eu planto todo ano, eu planto alho, cebola de cabeça é a primeira vez que estou plantando cebola de cabeça, mas vai dar certo. Melina, vem dando as mudinhas para o vôo então. A Melina vai ajudar o vôo hoje. Vou colocar as mudinhas aqui, menina. Você vai dando as mudinhas e o vôo vai plantando. É, e o nosso companheiro aqui que sempre vem, que é o cachorro que se tira o petruco. Que é o petruco? O petruco também gosta de passar no vídeo do petruco. Todo vídeo que tem, o petruco passa junto. Ele adora. Vai ajudar o vovô, filha? Gente, o petruco me segue todo dia. Todo dia. Eu tô aqui nessa, na roça. Ó, me segue. O cachorro me segue. É que ele gosta de você. Então, meu irmão, eu vou plantar aqui. Eu coloquei essa taquarinha aqui para a gente chegar e conseguir uma reta. E olha a planta que se chama cebolinha. aqui na nossa mão, a gola. Que linda. Tá calor, né, filha? Tá. Calor, gente. E ela tava jogando bola? Gente, caiu. Não deixa prender o cabelo dela. Ai, até. Depois você selava. Não deixa prender o cabelo dela, que ela falou que tava gostando dos cachos. Vem, menina. Depois você toma banho. Não põe na roupinha. Então, vamos plantar essa planta assim. Essa planta cebolinha. Fala alguma coisa sobre a sua escola, menina. Então. Eu tô estudando muito bem. Então, às vezes, eu sei das coisas aqui em casa. Você aprende lá e te ajuda em casa? Uhum. Aprendo. Aprendo. Aprendo, às vezes, de casa. Mas, às vezes, não. Às vezes, sim. Mas, às vezes, tem até formiguinhas chamando a gente para ir brincar. Aí fica subindo na minha mão. Pergunta para o seu vô se ele vai plantar tudo. A Melina pegou a borboleta, né, Melina? Você vai plantar tudo? É, esse canteiro aqui. Viu, Melina? Você pegou a borboleta, a caixinha, né? Uhum. Foi difícil? Foi. Muito difícil. Mas a minha mãe achou, disse que ela foi achada no que, lá no jardim, bem na, no matinho, que tinha umas flores, tipo assim, umas flores roxas, blancas, ou vermelhas, ou amarelas, ou laranjas, ou vermelhas. E a última da parte de cima. E vamos começar com outra parte da cebolinha. Meu vô já está quase acabando, né, vô? Uhum. De plantar... Agora põe essa taquarinha aqui, Melina. Sabe por quê? Essa taquara aqui é para pegar reta. Para não sair muito torto. Pegar reta. A caveirinha é certinha, tá vendo? Uhum. Para a caveirinha não ficar torta. Né, gente? Para não grudar as cebolas. Porque se grudar, vai que estraga, né, gente? Daí, ó, ele colocou uma aqui. Talvez grude e vai que gruda e estraga. No calor, gruda as duas cebolas. Na verdade, ele está fazendo isso para elas terem espaço para crescer. Uhum. Para não crescer muito grudadinha. Uhum. E o petulco só olhando aqui, ó. Com a linguinha para fora. Fica aqui na sombra com ele. Ele é espertinho, olha. Ele está aproveitando a sombra. Fica aí na sombrinha também. Estou trabalhando. Está muito quente hoje. Oxi! O sol foi embora rapidinho. O sol se escondeu, Melina. Sabe que o sol se esconde? O sol, ele se esconde. Uhum. Esconde. Ó, Melina, o que você acha quando você vê um arco-íris? Você acha bonito? Eu acho. Eu gosto das cores do arco-íris. O que significa o arco-íris, Melina? O arco-íris é quando o sol e a chuva se juntam. Hum, o que mais? Daí formam o arco-íris. Entendi. Daí as gotas de chuva, com o sol se ficarem na reta do sol. Daí sabe o que acontece, gente? As gotinhas viram arco-íris. Entendi. Que esperta. Daí vira um arco-íris. As gotinhas se juntam em uma fila e fica um arco-íris lá no céu. Bem lindo. Enfrentando o céu. E você gosta de trabalhar com a sua avó? Gosto. No calor, meio assim, eu não gosto. Eu gosto de fazer meia água. Eita. Olha o que aconteceu com a cebolinha, gente. Mas eu puxei. Daí sem querer aconteceu isso. Foi sem querer. O importante é ter raiz. E mais uma planta, que é a cebolinha. E o Petruco só olhando. O Petruco, ele adora roça, né, menina? Uhum. O Petruco, ele adora roça. Uhum. Ele adora. Ficar correndo, sai da bola. Ficar olhando o mato. Ficar rolando. Agora, menina, vamos fazer outra carreirinha. Vamos colocar o bambu aqui agora. Com certeza, gente. Para não ter muito... Para não grudar tudo, né? Para não ficar muito perto. Ficar muito perto, né, menina? Uhum. Com certeza, né? Isso aqui é para dar cabeça grande. É uma cebola grande, né, vô? É. Na cabeça. Ah! Tem... Isso aí que está embaixo da cebolinha, é o quê? O que é aquilo que você plantou? Hein, pai? O que é aquilo ali? O quê? Embaixo ali da... Ali onde ela está pegando a cebolinha? O que é essa planta aí embaixo? Isso aqui é alho japonês. É um alho. Alho de folha. É só alho japonês. Vem um pouquinho mais para cá, Mê. Para o seu avô passar. E também vai que tem algum bichinho ali embaixo. Ceala aqui de primeira, a turma fazia tempero com ele. Tinha de ceala aqui se fazia tempero. Fazia como usa ceala de cabeça. O tempero. Dá para fazer uma saladinha também. Aí usa a folha ou é algo que está plantado embaixo da terra aqui? Não dá a folha. Não dá a cabecinha. É só a folha. Pega uma folha ali para a titia sentir o cheiro, filha. Aquela? É. Pega uma... Cebolinha? Não, ali daquele que o vovô mostrou. Vamos ver o cheiro que tem. A folhinha é assim, pessoal. Nossa, que cheiro bom. Tem cheiro de alho mesmo. Olha. Ela cresce assim no calor. Se jogar água, fica mais bom ainda. Cheira. Olha o cheiro. Nossa, mas você está molhada de suor, hein? E o Petrucho, olha. Só descansando a meditação. Ah, o Petrucho é esperto demais. Com certeza. Você viu o pé da pitaya, minha linda? O que é o pé da pitaya? Olha o tamanho mesmo. Olha. Deu bastante pitaya, viu? Deu bastante pitaya, viu?